Boa tarde. A Gabriela fez algumas perguntas sobre a aplicação do baguá nesta planta baixa. Ela pergunta, o quintal é área em excesso? Nesse caso, ele é uma área chamada de acréscimo. Ele pode favorecer ou não a área a que ele pertence, de acordo com a aplicação no centro do baguá da construção. A regra para você dizer onde coloca o baguá? A regra para a aplicação do baguá é que ele tenha que ter piso, teto e parede. Nesse caso, falta o teto. Então, é considerado sim uma área de acréscimo. A outra pergunta é se a cura para a área é a mesma para a área faltante. Não. A área faltante, ela representa um pedaço da casa, uma porção da casa, que não está dentro do baguá. Então, precisa fazer a cura conforme o nosso vídeo, cura para áreas faltantes. O acréscimo é diferente, é até um favorecimento, mas tem que ver se está de acordo com a área que ele ocupa no baguá, de acordo com a aplicação. Vou dar um exemplo. Se você tem uma área de acréscimo, que seria uma lavanderia, mas pertence à área de relacionamentos, ou de sucesso, ou de prosperidade, vai ser necessário fazer a cura, porque a lavanderia, representada pelo elemento água, vai estar em conflito com as áreas de prosperidade, sucesso e relacionamentos. Ok? Respondido? Grande abraço. Namastê.